As pessoas que não são do Nordeste, que acompanham a nossa transmissão, nós gostaríamos de saber, depois que você tiver a oportunidade, saber como é a rotina deles, quantas apresentações já fizeram, quantas ainda vão fazer esse ano, como é que foram os festivais, como é que foi a participação deles nos festivais. Então, para as próximas entrevistas que você for fazer, levanta essa informação junto aos marcadores para que a gente possa também passar essas informações, é uma curiosidade, o pessoal fica curioso querendo saber, essa quadrilha já se apresentou onde, quando e onde mais vai se apresentar, inclusive tem quadrilha que se apresenta em outros estados, não só aqui no Rio Grande do Nodoro, mas também na Paraíba, Recife, Pernambuco, isso é muito interessante. Muito bem, ok, beleza, próxima intervenção que eu puder fazer aqui, eu farei isso aí. Vamos lá, porque já está entrando em quadra a Explosão Junina da Cidade de Lise, a Floresta, na categoria Estilizada. Na categoria Estilizada, com vocês, nosso Arraia 400, Explosão Junina. Vamos lá, porque já está entrando em quadra a Explosão Junina da Cidade de Lise, a Floresta, na categoria Estilizada. Por quê? Porque, 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 pois será, o saco entregou. Vamos, senhora, com a Conceição. Não tomou banho de água fresca no lindo lago do amor. Olha a Explosão Junina aí! Não tomou banho de água fresca no lindo lago do amor. do lago do amor, maravilhosamente clara a água, do lindo lago do amor. Muito boa noite, quatrocentão é muito boa noite na comissão jogadora, muito boa noite a todo esse público especial. Em rima eu vou falar e nessa história em bala, o menino sonhador era encantador. Uma vez ela ouviu falar do São João que ia chegar e dos elementos fundamentais que nessa festa são especiais. O triângulo, a zabumba e a sanfona, eita paixão que vem à tona. E a explosão, essa história vai contar, vem com a gente viajar e na busca dos elementos se apaixonar e ver esse sonho lindo se realizar. A busca dos elementos numa noite de São João é festa, é alegria, é emoção. Prepare o seu coração e vem com a explosão! Independente se é sonho ou realidade, vem marcar, uma porta aberta sempre vai te esperar pra te trazer momentos de emoção. Vem viajar, vem que o desconhecido pode te encantar, vem descobrir maneiras de se conhecer. E assim, o menino sonhador começa a se invalar nesse sonho que ele começa a sonhar. E a primeira coisa, nesse sonho, ele conta o brilho, a cor e a alegria da quadrinha Julina, que vai enfalar ele nessa história, na busca do sonho que se realizará. E assim, eu convido você, ajude o nosso menino sonhador, se embarcar nessa história. Essa história começa a ser contada a partir de agora. Prepare o seu coração, aí vem muita emoção. Sem brincar, vem viajar, é São João, é hora da gente se alegrar, vem com a gente achar. Os elementos especiais que nessa festa são fundamentais. Vamos sair dessa feria, São João é alegria, ninguém pode cochilar. Quero você pra acertar minha primeira e dançar a noite inteira no raio da Cláudia. Lá em cima! E assim, o nosso menino sonhador fica alegre, fica feliz, porque encontra no início de seus sonhos, a quadrinha Julina, que é só brilho, cor e alegria. Tem bebida, tem zoeira, alegria a noite inteira, todos querem animar. São João tá na pogueira, no quarto da Santa Menina, que hoje estamos pra dançar. Tem quadrilha, no terreiro, com orgulho e a polia, só me cuidando de bom. Vou dançar a manhã, não se calhar, não se calhar, não se calhar, não se calhar, não se calhar. E assim, o nosso menino sonhador fica alegre, fica feliz, 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 fica feliz. Prepara o seu coração! E assim, o olhar do nosso menino sonhador brilha, se encanta, porque a partida agora, ele encontra a sua vida, viaja, se entrega, se emociona. E assim, o olhar do seu coração! E assim, o olhar do seu coração! E assim, o olhar do seu coração! Arrocha, dança minha família! É a história do menino Febo que queria viver o amor de São João e começa a se embalar nessa emoção Senhoras e senhores a partir de agora começa uma nova emoção nessa viagem o nosso menino sonhador vai se preparar pra essa história continuar e a melhor das emoções ele vai encontrar se for um sonho eu não quero acordar e nem posso eu quero estar essa noite inteira com você por muito tempo eu esperei ouvir de novo minha raial minha raial já está é boa é boa vamos lá 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 nesse momento nessa quase vai se formar o mais lindo lago das águas cristalinas das águas que transformam das águas que nos limpam e o nosso menino cedo encontra no lado do amor o primeiro elemento a sanfona especial a sanfona afinada a sanfona que une a sanfona que invala nossos corações e bem que viu bem de vir a sábia a sanfona e nessas águas ele começa a se transformar é uma nova pessoa dessas águas renascerá o vento diz ele é feliz a águia aqui sabe porque 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 será o saco entregou essa água vai transformar o nosso menino sonhador uma grande pessoa que vai ter mais coragem para criar o seu caminho e continuar a busca dos elementos será que ele vai encontrar no lindo lado do amor maravilhosamente o caraba no lindo lado do amor isso é bem vamos lá na explosão jurídica direto em mim da floresta trazendo o seu tempo o seu enrique a sua alegria e aí está o nosso menino sonhador preparado preparado para continuar a sua história preparado 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 preparação ele vai encontrar o amor a paixão e nessas voltas que o mundo e ele vai encontrar ela ela que o esperava ela que o aguardava mas na segunda vai nosso amor e agora vem ver a paixão representando o amor representando a paixão que não pode faltar nessa história acreditar e juntos a paixão agora vão vão se embalar nessa viagem e vão viver a paixão a paixão agora juntos um fogo pra achar os elementos que faltam e viver uma linda história de amor numa noite em São João preparação 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 eu vim de longe pra te conquistar ele veio de longe pra encontrar ela ela estava esperando ele e assim pelo acaso o destino se encontra e até agora é amor é paixão mas na segunda volta o nosso amor nascer agora quem vê a nossa paixão juntas em um só coração vai entender e acreditar que ao meu lado é pro lugar eu te encontrei você aqui quando o seguidor que eu sei 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 transforma a paixão nesse Senhor e agora criando esse caminho eles vão de palgarara aquele palgarara que a gente conhece do sertão nordestino difícil ralado pra poder chegar onde quiser e lendo o caminho juntos da fé eles vão penando sofrer chorando aqui eles chegam e muito mais querem alcançar trazendo no seu maturão apenas o que falta em seu coração e assim nesse maturão de pouca coisa mas muita coragem o segundo elemento a encontrar o triângulo do outro o outro o segundo elemento encontrado do outro o segundo elemento é encontrado vamos festejar É emoção, é coragem, é alegria É extorsão de unir Na busca dos elementos Vamos lá, meu noivo Vamos lá, minha noiva Vem, vem O matulão O sertão É festa Viver essa história Obrigado, meu Deus Minha comissão julgadora E meus amigos especiais Que estão assistindo a essa apresentação Na trilha do caminho Desse casal apaixonado Desse menino sonhador Tem que ter um obstáculo Eles se deparam com medo De terem no seu caminho Um casal Pura vibração Pura energia Pura valentia Eu tô falando dele Pura vibração Assim era quem cantava Os cabras de um trião Dançando em soção Os famosos sacão Entrando no estado E assim eles invadem Essa história bonita Trazendo a sua determinação Coragem e valentia Mas a resistência Desse nosso menino sonhador Junto com o seu amor E junto com a quadrinha jurinha Em frente a essa batalha Mas vamos respeitar A história desse casal Tem que arrepiar Uma mulher Um homem Que enfrentaram tudo Com muita coragem e valentia Esses são Virgulinho, Ferreira da Silva E Maria Bonita Vai, minha explosão junina Vamos fazer esse chão tremer Vamos chachar, cabalês Chachar 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 Vamos lá É só alegria A partir de agora O medo já foi embora O medo já partiu Agora a história continua Falta um planejento Pra gente encontrar E essa história é completada O que? O que? Choras 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 Vamos lá No triângulo Só falta um Olhe a medo Vai machucando O meu peito de amor Vai morrendo Quanto mais chorar Me entrega o meu dia Quem fala nessa história Explosão junina Explosão junina Alegria, alegria É alegria Explosão junina Seu osso Eu venho de longe Não sei onde vou chegar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Planta, planta Porque eu nem sou Planta, colher Pra quem não plantou Vamos lá A história continua E a gente quer um final feliz Quando a ida não é boa A volta não pode prestar Tenho medo de ser Mas tenho medo de voltar Acreditar No que acreditei E trabalhar Pra quem trabalhei Amar a mar que eu já dei Mas são caminhos Que já passei Senhoras e senhores Falta só um elemento E agora a gente vai ter Um momento especial O nosso menino sonhador E a sua amada O seu amor Será que vão encontrar O último elemento que falta Pra uma morte de São João Pra gente viver A gente se emocionar E aí vem Representando A batida forte O impacto A nossa rainha As majestades Da esposa Que completa esse trio Que completa essa emoção E aí está Representando A nossa rainha O nosso rei As nossas majestades Diego Donato Nosso rei Marisa Vera Nossa rainha Atenção Explosão Junina Vamos vibrar com ela Vamos dançar Com ela Vamos emocionar Com ela Prepara Morte a sua beleza Morte a sua leveza O seu brilho A sua cor A sua alegria A representação Vazabumba O último elemento Que faltava nessa história Pra completar Pra gente viver Pra gente se apaixonar O São João Tá completo agora A gente se prepara Pra festejar E flagra E flagra Valeu Nossa rainha E agora Senhoras e senhores Minha comissão Jogadora Chegou a hora Da gente Vejejar O São João Nascer no meu quintal Mas a gente Tem que agradecer A Deus Pela fé Desse menino sonhador Que passava por tudo isso De se entregar E esse sonho Realizar Vamos lá Explosão Junina Atenção Atenção Minhas damas Gia Quem corre Ele correu Ele lutou E ele conseguiu Ele foi um batalhador Encontrou todos os elementos Passou por tudo Com muita fé e coragem Mas assim ele chegou Pra saber Você tem que viver Pra ganhar você Vem com a gente São Gonçalo Toda noite escura Traz um lindo amanhecer O pior cego É aquele que não quer ver Quem luta Faz a hora Não espera acontecer Eu quero ver o sol nascer No meu quintal Cheio de luz Num domingo matinal Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Nas cores da aurora boreal Nas cores do São João A explosão está aqui Trazendo o melhor A festa que encanta o seu olhar A festa que nos encanta O São João chegou E agora chegou a hora da gente se despedir Obrigado a quarta conceitão Obrigado a minha comissão jogadora Obrigado a cada um de vocês Mas a gente vai se despedir Mas a gente vai se despedir Deixando um pouquinho de cada um de nós E cada um que está aqui Obrigado pela atenção Obrigado pelo carinho Vamos continuar O São João se animar E aí O São João se animar E falaram do serco de alegria Onde o conto era o quarto de amor Onde a vida tinha o cheiro de flor Nesta cidade que tem uma magia De um povo forte e trabalhador Que é só o seu lugar A voltar e colher cultos Vindos de um setor E assim os nossos destaques vão agradecendo A participação Obrigado a quarta conceitão Obrigado ao meu povo E mais um São João A gente lutou A gente batalhou E aqui a gente chegou A mão da região Olha a sua quadrilha aqui E não sou o que eu não queria Pois o setão que eu sonhava O setãozinho Não mais existia E isso aqui O setão, o setão, o setãozinho Vindos de pernil Eu sou o setão O setão, o setão, o setãozinho O sonho de ter pedido Não veio acontecer Vamos lá, meu esposo O setão, o setãozinho Obrigado Obrigado Beleza, beleza, beleza Total Parabéns pela beleza